Ainda que falando de joguinhos, agora sim, ele mesmo, amigo da vizinhança, Homem-Aranha, Spider-Man, no caso aí, Spider-Man 2, né, tá saindo agora pela Insônia, que não é isso? A mesma empresa que vai trazer agora aí Maio Morales junto com Peter Parker aí, juntinhos no mesmo jogo, vai ter o Venom, né, que foi revelado ali no trailer, enfim, mais do mesmo, Léo? Não que mais do mesmo seja ruim, veja bem, pode ser bom, só tô perguntando. Então, tem algumas questões aí, né, esse trailer me deixou um pouco curioso, porque tem uma voz narrando, né, que é um personagem que a gente não sabe quem é ainda, mas tem muita especulação que seja o Kraven, talvez, e apesar de ter revelado ali o Venom, tem uma coisa curiosa que, na verdade, o Venom tá como se ele estivesse respondendo o desafio, né, do Kraven, falando que ele vai contra também, né, E durante o trailer aparece a aranha do Peter, a aranha do Miles e a aranha do Venom, que na história desse daí, provavelmente vai ser o Harry, né, porque não sei se vai chegar a ser o Harry mesmo, o Venom, mas quem acompanhou a história do primeiro jogo, tem uma cena para as créditos, se eu não me engano, que o Osborn tá fazendo experimentos com o Sibionte pra tentar curar o Harry de alguma doença lá, e é isso. Já tinha toda essa ideia de que teria o Venom e tal, mas esse trailer deixa eu entender que talvez o Venom não seja um inimigo seu, mas possa ser um personagem jogável, talvez, não sei também, porque aparece as três aranhas e o Kraven falando, né, se for o Kraven mesmo falando, que ele desafiou várias pessoas e sempre foi decepcionado e tal, Será que vocês vão conseguir, vão me dar o que eu quero? E aí o Venom responde, nós vamos, e aí fica essa questão de, será que o jogo vai ter cooperativo? Será que você vai jogar com os dois aranhas? Jogar com os dois, com certeza você vai, né, mas ficou essa questão de que talvez tenha um cooperativo online, alguma coisa assim, eu tô bem curioso pra saber mais sobre esse jogo, pena que esse daí só é em 2023 mesmo. Tem gente falando que o Wolverine vai sair depois desse, mas eu fiquei com a impressão de que, acho que eles vão dar uma paradinha de Homem-Aranha, porque eles lançaram dois já seguidos, acho que eles vão vir com o Wolverine e depois vão pra esse Homem-Aranha aí. Já vou passar aqui pro Pedro falar, só respondendo aqui, a galera que tá deixando os comentários aqui, o Negoneif já deixou o likezão, valeu brother, seja bem-vindo aí, o Victor falou aqui com a gente, falando de Marvel, já viram o Arif? Acho que os personagens principais se ferraram no episódio 5, Victor, eu não vi o episódio 5 ainda, é o dos zumbis, né, eu não vi ainda, eu não vi, eu vou ver esse final de semana, a semana foi um pouco conturbada, mas quero ver, cara, quero ver. Aliás, só avisando aí quem tiver assistindo a live também, quem vê depois, nós estamos fazendo vídeos semanais sobre o Arif, como nós fizemos aqui de todas as séries da Marvel, né, fizemos com WandaVision, Falcão, Cidade Invernal, Loki e agora o Arif, dá uma futucada aí no acervo do canal, que vocês vão ver que a gente vai tá fazendo os vídeos aí. Homem-Aranha, Pedro, é, colocar o Venom aqui, é aproveitar o marketing do filme? Ah, claro, né, pô. E eu tô falando isso visando como filme um produto de bom gosto, porque eu gostei do filme anterior do Venom, eu gostei. Eu não vi ainda, eu não tenho como opinar nem no filme, nem nos jogos, de certa forma, né, porque eu espero conseguir jogar isso, jogar os dois jogos, né, o Spider-Man e o Miles Morales, esse ano ainda. Manda o Rafael te devolver teu jogo, cara, te devolver que tá ao vivo aí, ó. É, o problema é que enquanto tava com ele, eu me enrosquei num negócio chamado Persona 5, e eu tô com 40 horas de jogo. E 40 horas, pra você ter uma ideia, é tipo um quarto do jogo. Com o Persona 4, eu terminei com 100 horas. O tutorial. O tutorial dele tem tipo 10 horas, cara, não tô zoando. E eu, assim, eu sei que o jogo é bom pra caramba, o Miles Morales, apesar de ser entre aspas mais do mesmo, ficou bom pra cacete também. Eles conseguiram reaproveitar uma engine e uma própria cidade pra fazer uma história com outro personagem que ficou legal. E esse terceiro, assim, o mínimo que a gente espera é que seja do nível dos outros. E, obviamente, eles estão usando agora o Venom pra capitalizar do filme, né, porque... E não necessariamente, você usar o Venom em qualquer situação é você usar ele pra capitalizar, porque é um personagem... Desde os anos 90, você colocar o Venom, tu vende, mano. E, assim, o Venom, na Marvel, de novo, tá, gente, eu tô um pouco atualizado nas minhas leituras de gibizinho. Mas já tem um tempo que o Venom não é vilão porra nenhuma, já virou anti-herói, agora já é herói. Fez parte lá da equipe lá dos Thunderbolts, inclusive, uma época quando o simbionte estava com o Flash Thompson, se eu não me engano. Aí já tem o Venom no espaço e fez parte dos Guardiões da Galáxia, e é uma loucura, assim, né. Existe um micro-universo de histórias do Venom com outros simbiontes também. É um personagem que nasce ali nos anos 90, né, fica super popular, e hoje ele já caminha com as próprias pernas, independente do Homem-Aranha, não precisa do Homem-Aranha pra nada, assim. Então, realmente, é uma marca muito forte você colocar ele ali, e é stylezão, né, cara? É muito style você colocar o Venom num jogo bacana, num jogo bonito desse, assim. Eu acho que eles podem explorar esses outros lados do Venom, né, porque a Insoniac, ela gosta de, assim, meio que surpreender na história, né, fazer uma história um pouco diferente. Então, se realmente o Venom, por exemplo, for o amigo do Peter, né, pode ter essa questão do Venom estar ali como um aliado, mas ser aquela relação meio como foi no Demolidor do... Demolidor, não, no Daredevil do Netflix, que tem o justiceiro ali, que ele é muito violento, ele quer fazer as coisas daquele jeito, e o Peter vai estar ali tentando meio que frear o Venom e tal. Então, uma relação ali meio de, cara, você tá fazendo isso errado e tal, causando os poderes de forma errada. Porque eles gostam de botar esse tipo de questão, né, e tal. Pode ser que isso gere um conflito entre eles durante a história e tudo mais, uma coisa a ser explorada ali. E isso incluindo que vai ter outros vilões, né, no primeiro jogo tem vários vilões, assim, muitos vilões mesmo. E eu acredito que nessa sequência também vai ter bastante vilão, assim. Porque tanto tem os que foram introduzidos no primeiro jogo, quanto os que apareceram no... No Duma e Morales, né. É, o próprio... Você falou que era mais do mesmo, Thiago, mas os poderes novos que eles deram pro Miles dá uma diferenciada bem legal, assim, na jogabilidade. Os poderes dele com eletricidade, ficar invisível, os tipos de golpe que ele tem, então dá uma variedade bem legal entre os personagens. Então, seria uma coisa legal, até se eles tivessem alguma coisa meio GTA V, que você pode trocar de personagem no tempo real, assim. Tipo, tá um na outra cidade, o outro de outro lado, você troca. Seria legal. O próprio Kraven também é um vilão que a galera gosta muito, né. Até pelas histórias, enfim, tem a última caçada e tal. Mas tem bastante coisa aí que pode aproveitar. Ó, pra você ver como é que o... Como é que o Venom é um personagem que hoje em dia tá metido em tudo, cara. Ó, de novo aqui, ó. O Victor me lembrou disso aqui. Que no episódio 2 de Warif, o colecionador chama a arma da Hela, né, de Necro Sword. E essa é a arma do Goro, matador de deuses, que mais tarde a gente descobre ali que será a espada do Null, né, o deus simbionte. Pois é, essa frase eu ainda cheguei a ler, cara. Eu tenho aqui a edição lá, as edições que saíram aqui, escritas pelo Jason Aaron, né, da coisa lá da bomba divina e tal. Isso aí eu ainda cheguei a ler. Enfim, é muita coisa, cara. É muita coisa que dá pra aproveitar desse universo do Homem-Aranha. E só chutando aqui a bola, vocês acham que futuramente, já que os dois jogos fazem parte da mesma empresa, pode ter um crossover aí do Wolverine com o Homem-Aranha em algum momento, numa DLC, alguma coisa assim? Eu acho que isso vai depender mais também de contrato, porque depende do Fink levar o Wolverine. É verdade. Porque agora o Homem-Aranha, ele é da Sony. Então a Sony tem a liberdade de fazer o jogo que ela quiser, dá pra qualquer produtora que ela quiser que faça. Só que o Wolverine, que eu saiba, já passou, já tava pra Fox, que agora tá com a Disney. Então tudo depende de contrato numa situação dessa, não sei. Entendi. Eu acho que vai depender um pouco da temática também, assim, do que que eles vão fazer com esse jogo do Wolverine, né? Porque como a gente falou, pode ser que não seja um jogo de mundo aberto, pode ser uma coisa muito diferente. E os jogos não conversem entre si. Eu acho que eles vão, a princípio, fazer uma coisa separada. Se eles sentirem que dá pra ir, né, fazendo essa união, porque aí depende se eles vão conseguir outros personagens também, né? Porque, assim, só juntar o Homem-Aranha e o Wolverine não faria muito sentido. Quando foi anunciado o jogo dos Vingadores, no primeiro jogo do Homem-Aranha, inclusive, tinha até umas referências falando de Vingadores e tal. O pessoal tava especulando que talvez fosse fazer um universo compartilhado dos jogos, como era o MCU no cinema e ia ter um universo expandido de jogos também. Só que depois que o jogo dos Vingadores flopou... É melhor! Essa produção remasterizada do primeiro Homem-Aranha pro Playstation 5, eles tiraram essa referência aos Avengers. Então, acho que meio que matou, assim, tipo, não, isso aqui vai ser um universo separado. Esquece essa coisa de juntar a galera, vamos manter o Homem-Aranha aqui no universo dele, que já tem coisas pra caramba pra gente explorar. E eu acho que pode ser que o Wolverine seja isso. Eles vão poder explorar coisas diferentes, violência, temas mais pesados. Porque tem a classificação etária do jogo também, né? O jogo do Homem-Aranha é 12 anos. O Wolverine, eu não sabia ainda. Então, vai depender de qual faixa etária que eles vão mirar pra depois juntar. Pode ser, sim, que eles coloquem uma aparição especial, né? Como tinha nos jogos antigos do Homem-Aranha, você tá lá passando pela cidade e aparece o Justiceiro, aparece esse aqui, tipo, outros personagens na cidade, assim, mas... Não sei se vai ser uma ligação profunda entre essas duas franquias. Entendi. Bom, e tá aí o Victor atualizando a gente aí do novo status do Kraven, né? Que ele é filho, clone e tal. Eu cheguei a ouvir falar alguma coisa sobre isso, eu realmente tô bem desatualizado. Mas eles sempre dão um jeitinho, Victor. O que não falta na Marvel e nos quadrinhos em geral também, é clone, é robô, é irmão gêmeo, filho do Mephisto, que você não sabia que existia e agora trouxeram. Trouxeram, tem de tudo, cara, tem de tudo. Senhores, acho que de videogame é isso, por enquanto. Vamos lá, um... Só um comentário que o Léo acho que vai concordar comigo. Eu gosto demais da Sony por causa de apresentação tipo essa, que tá mostrando que elas estão investindo em jogo. Sim. E não em rodar televisão, em rodar DVD, em rodar filme. O negócio deles tá sendo jogo. E até então, todas as apresentações que eles faziam era tudo focado em um jogo só. Tipo, a última acho que foi só do Horizon Zero Dawn. Essa eles lavaram o chão com qualquer um que tava achando ruim. Sim, sim. É, e eu gosto da pegada dos jogos deles, né? Que tem toda essa preocupação de fazer um roteiro legal, uma superprodução. E eu acho, por exemplo... Tem dinheiro pra caralho, tá com dinheiro, tá com dinheiro pra caralho. Não, e eles fizeram... Eles compraram esse estúdio, né? Esse Soniak, assim, e eu acho que eles deram uma sorte, assim, ferrenha. Porque eles estão num ritmo de... Tudo, assim, de... Do ano passado pra cá, eles lançaram o Miles Morales, Eles lançaram outro jogo, que é o Ratchet Clank, também, Que tá muito, muito bem feito, assim. Parece uma animação da Pixar jogável. E já anunciaram mais dois jogos. Então, tipo, eles estão num ritmo de produção absurdamente alto E numa qualidade altíssima, né? Eles têm roteiristas muito bons. Eles têm uma parceria boa com a Marvel. Por isso que eles conseguiram segurar mais um personagem, né? Que acaba sendo exclusivo do Playstation. Acho que é isso. Eles estão numa direção legal, assim, Pra quem gosta desse tipo de jogo mais focado em narrativa, assim. Muito bom. Sim. A bola é minha, eu brinco como eu quiser, né? Estão mandando ver aí. A bola é minha, eu brinco como eu quiser, né? A bola é minha, eu brinco como eu quiser, né?